O que é o reiki? Eu falaria que é muito amor, que a gente consegue sentir a presença de um amor muito forte. Por isso que é possível sentir autoestima, sentir felicidade, gratidão. E a partir desse preenchimento interno, você consegue olhar outra pessoa com gentileza, generosidade, compaixão também, com amor. Então eu acho que começa por isso, pelo amor interno que vai preenchendo e extravasa até chegar ao outro. Exatamente, me veio a palavra expande, né? Quando a gente trabalha com o reiki, a gente vai trabalhando esse amor aqui de dentro pra fora, né? E chega uma hora que ele expande, a gente consegue expandir e compartilhar, que é a coisa mais linda do reiki, que é o compartilhamento, né? Mas é isso, quanto mais você colocar em prática, mais você vai ter facilidade de ensinar. Porque o reiki, ele é uma técnica, tem a parte conceitual, mas ele é muito mais que isso, né? Ele é o sentir que todas as pessoas podem ser nossos mestres, né? No reiki xamânico a gente aprende isso. Uma planta, uma pedra, através desse contato com a natureza, com as plantas, com os animais, com os seres, com as outras pessoas e com seres espirituais, mentores, guias. Todos estão ali pra gente aprender. Uma criança tem a nos ensinar. Então, a se abrir, né? A gente tem essa humildade pra gente entender que a gente tá aprendendo o tempo todo até o último dia. Tem uma frase que eu trouxe aqui também, que... O que você sabe não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que você sabe. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece. E quando o mestre tá pronto, o discípulo aparece. Então, as duas vertentes, né? São válidas. E é muito interessante como que isso acontece mesmo, né? Quando eu fiz o curso de mestrado, na época a gente dividiu também, foram algumas aulas. Na primeira aula, eu lembro que eu fiz o encontro presencial e durante o curso eu falei Ah, eu não sei se eu vou dar curso de reiki. Eu quis fazer pra me aprofundar, eu quero me aprofundar mais nos estudos do reiki, mas nesse momento eu não me vejo ainda dando curso, não. E aí, naquele mesmo dia, à noite, uma pessoa na internet me chamou perguntando se eu dava curso. Então, até então, eu já fazia atendimento, eu já tinha... Já estava atendendo com terapia reiki, com outras terapias. E as pessoas sempre me chamavam perguntando de terapia. Naquele dia, uma pessoa me chamou perguntando de curso. Eu achei muito interessante, né? Nada por acaso. A energia movimentando. Eu tava me movimentando pra me tornar mestre reiki. E uma pessoa ali já perguntando de curso. Eu falei, olha que interessante, né? E a coisa acabou acontecendo. É. E é forte em você essa coisa do ensinar, né? Muito forte, muito bonito. É uma missão, né? Eu entendi em algum momento ali que uma das... Que a minha missão era ensinar. Eu tenho muito de professor. Até o meu mapa astral é de professor. Eu não consegui fugir muito disso. Acabou. O caminho foi chegando. E quando eu dou o curso, quando eu faço, eu me sinto muito realizada. Então, no meu primeiro curso de reiki, eu acho assim... Eu me senti tão feliz. Parece que a minha alma estava feliz. Aí eu entendi que ali tinha realmente uma missão. Aí no final do dia sai um arco-íris enorme, assim. A gente olha pro céu e fala, que coisa linda, né? Olha, que presente ainda, hein? Ser ruim do primeiro dia com um arco-íris. Coisa mais linda no céu. Aquele que segue o caminho. Seu caminho. Então, ele... O discípulo, ele não precisa seguir o caminho do mestre. A gente vai ensinar. E ele vai pegar aquele conhecimento e vai aplicar no seu caminho. Então, assim, o mestre reiki, ele não vai exercer um poder sobre a pessoa. É uma troca de informação. Passa o conhecimento, você recebe. E aí, a partir dali, você trabalha e você segue na sua caminhada. E aí, a partir daquela semana. E aí, a partir daquela semana. E aí, a partir daquela semana.